Música Turtles in Time foi mais um jogo da Tartarugas Ninja que fez um estrodoso sucesso nos fliperamas. Sua conversão para o Super Nintendo foi mais que perfeita, fazendo com que os donos do console tivessem simplesmente o melhor jogo já feito das tartarugas. A Konami conseguiu inovar um pouco, mas foi inteligente em manter a mesma jogabilidade divertida e viciante que era encontrado nos dois jogos anteriores da série. Ou seja, o jogador terá que distribuir muita porrada em seus inimigos enquanto atravessa fases cheias de obstáculos e armadilhas. Novamente, os jogadores podem escolher entre quatro tartarugas, Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael, cada um contando com suas armas e golpes especiais próprios. A história do jogo chega a ser bobinha, mas isso não prejudiu quem nada o jogo. No final das contas, desta vez, o eterno inimigo dos tartarugas, o maldito destruidor e seu infame aliado, nojento Craig, roubaram a estatua da liberdade só para atrair os heróis para uma armadilha, o que os fará ficar presos no tempo. Os gráficos de Turtles in Time estão excelentes, até parece que você está controlando um desenho animado, de tamanha perfeição dos gráficos, tanto dos personagens quanto do cenário das fases. Cada fase é muito detalhada graficamente, com muitas cores e detalhes decorativos, e com cenários bem variados, a aventura rola nas ruas de Nova York, nos esgotos e também na base móvel no Tecnodromo, em locais do passado e do futuro. Como é de costume nos jogos feitos pela Konami, Tartarugas Ninja 4 possui uma trilha sonora muito boa, de bom gosto, contando com músicas simplesmente excelentes e empolgantes. As músicas conseguem passar de maneira perfeita o clima de cada fase do jogo. A maioria dos sons, como vozes da Tartarugas, alguns efeitos sonoros, como os sons de socos e pontapés, são excelentes. Por outro lado, a música e alguns outros efeitos sonoros, como quando você lança o inimigo na tela, são bons. Quando chega na hora de encarar os chefões de cada fase, muda para um tema eletrizante que consegue dar atenção em qualquer um. O destaque é para a música da última batalha contra o Destruidor, simplesmente sensacional. A jogabilidade então beira a perfeição, rápida, simples e totalmente funcional, com todos os comandos funcionando muito bem. Graças ao ótimo controle do Super Nintendo, existe uma boa variedade de movimentos, possíveis para os personagens e de simples ataques, com suas armas, ombradas, voadoras, golpes especiais, bem úteis no momento em que os inimigos te deixam encurralados. E ainda, nos dois movimentos especiais, que não funcionam nos chefões de fase. Mas, que são ótimos para liquidar os inimigos comuns, com mais facilidade. O primeiro trata-se de um golpe em que a tartaruga, se estiver sendo controlada pelo jogador, pega o braço do seu adversário e bate com muita força no chão, de um lado para o outro até destruí-lo. O mais legal é que, enquanto você estiver executando este golpe, você também acertará os outros inimigos que estiver por perto. Segundo o golpe, que tem um efeito 3D bem bacana, a tartaruga arremessa o inimigo em direção à tela e matando o mesmo instantaneamente. Este golpe é até necessário para derrotar o Destruidor na primeira fase que as tartarugas terão que enfrentá-lo no jogo. Além dos comandos das tartarugas, também consegue correr, o que acaba sendo bem útil e é necessário fugir de um bando de inimigos. O jogo, apesar de ter muitas fases, não chega a ser difícil, pelo contrário, é até fácil demais. Existem 3 modos de dificuldade, fácil, normal e difícil. Mas somente jogando o último, que é o modo difícil, o jogador terá acesso ao final completo do jogo. Os inimigos comuns, fora algumas poucas exceções, são todos iguais do começo ao fim. O que diferencia são as cores de suas vestimentas, as armas que eles carregam ou a forma de atacar. Os chefões que não chega a ser dar tanto trabalho, mas a tartaruga Slash e o super destruidor darão um pouco de trabalho para ser vencido. E é a relação com os chefes que o jogo agrada em cheio de fãs do desenho. Nada mais legal do que travar batalhas contra personagens clássicos da antiga série da TV. Com o mutantes imbecis Bebop e Rocksteady, o cientista Mosca Buster e a tartaruga Robô Metalhead. E o célebre Anionisian Craig, entre outros. Turtles in Time não é apenas um dos jogos meus favoritos do Super Nintendo. Um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Já joguei esse game inúmeras vezes e ainda não me cansei. A Konami se esforçou para criar uma excelente versão de Turtles in Time, com incrível conteúdo adicional. Tornando esse game um dos melhores dos Super Nintendos. Fãs de briga de rua ou apenas em jogo em geral, precisam jogar isso agora. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, para que possamos crescer mais e mais. Valeu, falou. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fui.